Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos, muito obrigado aí pela essa audiência maravilhosa que vocês me proporcionam. Gente, hoje eu vou instalar uma calha que está aqui nesse telhado, no cantinho vocês vão ver. Vamos acompanhar a instalação, aproveita, já indica, compartilha bastante esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Tem muita gente que põe calha, quase toda casa precisa de uma calha para a água sair para a rua, ficar bonitinho, vai ficar legal. E essa dica vai ser muito importante. Então gente, vamos lá para o vídeo, se você é novo no canal, se inscreve e vamos que vamos. Vou passar algum detalhe para vocês, muito importante. Vamos lá. Olha só gente, é muito legal que vocês põem a tabela, né? Essa tabela aqui como vocês viram, tem uma emenda, é tabela reaproveitada de, tava de construção, a gente lixou, tá ali as perfurações, aqui a gente passou gente, um produto legal para, assim, para dar proteção a essa telha. Eu vou trabalhar hoje com um produto bacana aqui, ó, que é essa resina aqui, ó, a Smart Resina da Elastimente, gente, onde ela vai fazer também o papel de verniz. Olha só gente, se for aplicar em telhado, em concreto, ela já vem pronta. Porém, na madeira, se for preciso, você pode adicionar um pouquinho de água. Pois então, meus amigos, aí começamos a preparação, a gente passou a Smart Resina um dia antes. Passei algumas informações sobre esse produto, mas para maiores informações, entra no site escutaoveio.com.br. Lá você vai ter todos os detalhes. Serve para concreto, paredes, serviços. Serve para telhado, tijolo de churrascaria, um monte de coisa. Nessa calha, nós estamos preparando aí, ó, lembrando, esse telhado ficou no nível. Todo telhado tem que ficar no nível, tá bom? Aí, na hora que a gente pediu lá a calha, essa calha, ela, num lado, nesse lado aí que eu tô passando a resina, ela tá com dois centímetros de virada, lá no final tá com cinco, ou seja, ficou três centímetros de queda. Por que que eu pedi assim? Eu pedi para não juntar água, porque senão quando vem a chuva, se deixar a água acumulada, não ficar essa queda aí, vai acumular água e vai ter aí a possibilidade do mosquito aí, da dengue, vir pôr seus ovinhos e aí vai, pode ter que traga prejuízo. Então, gente, o ensinamento é muito bom. Então, vamos lá para o vídeo que vai ser legal. Preparei com muito carinho para vocês, para vocês fazerem um trabalho. Vocês que não têm conhecimento, fazer um trabalho, tá ciente que o seu trabalho vai ficar excepcional. Então, vamos acompanhar o restante do vídeo. Olha só, aqui ó, já dá para ver a diferença aqui, né? Fantástica, gente. Bom, gente, aí vocês que não conhecem ainda, esse telhado aí é da cruzinha do Rob do Zé, do meu outro canal. Eu vou estar com uma camiseta, se caso vocês quiserem visitar esse canal, Rob do Zé, para vocês conhecer, né? Ninguém é obrigado de lá se inscrever, mas não custa nada vocês conhecer. Temos arroz no arado, temos aí a sardinha na panela de pressão, temos aí um monte de coisa legal no canal. A gente está aí com 14 mil, o canal não está muito grande, mas estamos aí começando a trabalhar. Quando essa cozinha estiver toda terminadinha, vamos ter vídeos melhores. Estamos aí preparando alguns conteúdos no canal Rob do Zé. Então, aguardamos vocês lá e seja bem-vindo ao canal. Pois então, aqui vai ser muito legal, porque esses fios que eu coloquei aqui para segurar o meu pé de maracujá, já vou pôr a calha em cima, vou tirar as telhas, certo? Bonitinho, todo de uma fileira. E como eu falei para vocês, a gente usou aqui um produto para proteger, o produto foi esse aqui, ó. Usamos aqui, ó, a Smart Resina da Dry Leve, gente. Uma resina que serve para madeira, para cimento, para gesso, para um monte de coisa. Então, a Smart Resina é uma preparação para muito legal mesmo. Então, vamos lá para o serviço. Olha só, é muito importante que antes de você encomendar a calha lá na fábrica, você meça de uma ponta a outra para não ficar sobrando nem faltando. Aqui a gente pediu, pediu com um metro ou quatro metros e sessenta e um. Então, o calheiro já fez certinho. Ah, um fato muito importante é que quando você faça o telhado, deixa o telhado, o beirá-lo no nível para facilitar aí o nosso caimento da água. Então, aqui eu coloquei no nível e vou mostrar para vocês um esqueminha legal para melhorar ainda. Veja só, aqui a calha já está feita, né? Eu passei uma tinta, depois eu vou dar mais uma de mão, passei mais aqui onde vai a tabira, certo? Onde não pode mais passar tinta. Então, aqui a gente passou tinta abundantemente para ficar bem legal. Sendo que essa calha aqui, eu só passei tinta para combinar com o telhado. Sendo que é um ferro galvanizado, não vai enferrujar. Então, gente, nota-se que aqui, ó, a gente, essa aba tem aqui, ó, é bem fininha, né? Olha só, essa aba aqui é fininha. Então, aí, ó, eu pedi para o rapaz lá, conversamos junto e ele colocou cinco centímetros. Aquela parte lá, aonde vai, aonde vai ficar, por acaso, aqui vai sair água, né? Então, aqui começou uma parte mais larga e lá a gente altiou cinco centímetros. Para quê? Para essa água não acumular lá na outra ponta. Sendo que a água vai sair aqui, ó, deixamos aqui a canopla e a água vai escorrer tudo por aqui e não vai juntar a água de jeito nenhum nessa calha. Olha só, se a gente olhar, dá para perceber que essa parte aqui ficou menorzinha, tá bom? Essa parte aqui, por quê? Ah, no que a gente fez essa parte menor, significa que essa calha aqui vai ficar com a queda lá para o outro lado, ó. Ela vai, ela vai crescendo aí, ó. Então, é assim, ó, é cinco centímetros de queda. Então, a parte aonde vai ficar, aonde vai descer a água, tem que ficar uma queda. Então, a gente dobrou essa aba aqui maior, o rapaz que ferra a calha, ó, dobrou aqui maior, essa aba aqui, ó, tem quase quatro dedos, porque ele dobrou cinco centímetros de calha maior aqui para a queda ficar para o outro lado, tá bom? Depois eu explico mais um detalhe desse aqui, tá bom? Pois então, para mim ficou bem mais prático. Por quê? Porque como tem esse estilo igual eu falei, já coloquei a calha aqui em cima. Então, agora eu vou só tirar as telhas, encaixar em cima dessas ripas aqui e para mim vai ficar bem legal. Olha só, então, aqui já colocou aqui todinha aqui, tirou uma telha. Então, gente, essa aba, essa aba aqui, a qual eu mostrei para vocês, essa aba aqui, ó, ela vai apoiada lá em cima, tá bom? Que eu vou mostrar agora para vocês. Lá tá melhor eu mostrar porque a claridade está melhor. Olha só, gente, como eu mostrei aqui, ó, tá vendo aqui a calha, ó, tá aqui as madeiras e essa calha aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela vai apoiada aqui em cima, para a telha cair a água aqui dentro. Ali, gente, é muito importante que vocês ponham a calha antes de chumbar a telha. Aqui, como eu não sabia se é por calha, a gente já chumbou a telha por quê? Porque estava molhando. Então, a gente vai com carinho por baixo, como a chapa é fininha, tentar conectar aquela calha depois, mas o correto é pôr antes. Olha só, meus amigos, colocamos aqui a calha, aqui, ó, vocês veem que lá na frente, ó, pegou uma, pegou bem estreitinha e para cá, ó, já foi enlarguecendo porque lá de onde está, onde vai sair a água, a gente começou mais estreito, pedi para o rapaz e essa aqui fomos aumentando na máquina lá para terminar com 5 centímetros. Olha só aqui, então terminou com 5 centímetros, então a queda, gente, vai ficar para aquele lado. Esse aqui, gente, é uma ideia, né, que eu passei lá, não sei se ele já faz assim para alguém, eu pedi para ele dar uma queda, por quê? Porque eu quero que a água vá para cair, que eu vou pôr naquela caixa que nós vamos criar tilápia no canal Robson do Zé. Ali, ó, nós temos alguns mamões, aí, ó, mamão está amadurecendo, eu deixo ali para os passarinhos, certo? Mamão ali, ó, alguns mamãozinhos ali, ó, está amadurecendo. Aqui, olha só, é um pé de amora e os passarinhos vêm cedo. Aqui, gente, eu coloquei prego, certo? Prego grande. Ah, Zé, e se for para arrancar? Gente, eu não coloquei aqui para arrancar. Se caso um dia for preciso arrancar, tem que lixar esse prego. Mas se você for instalar uma caixa e quiser pôr parafuso, fica à vontade, fica melhor, porque se for arrancar, fica mais fácil. Aqui, como eu não vou arrancar, então eu coloquei prego. Olha só, gente, olha aí, como eu vou filmar, coloquei o regador lá com o pé, ó, com o pé eu vou derramar aqui. Não, com o pé não dá. Então, eu vou aqui, ó, vou derramar aqui, vai ficar um pouco de perto. Olha só, vou derramar aqui, ó, essa água aqui, ó, bastante água, muita água mesmo, olha. Olha só, gente, olha aí, ó. Olha só que maravilha, ó. Viu a água? Vai que é um riacho, ó, viu, ó. Então, vamos esperar um pouquinho aqui, ó, e nós vamos ver que essa água vai escoar, gente. O vídeo está ficando um pouco longo, mas é legal, né, gente? Olha só aqui, ó. Então, aqui, ó, onde está aqui a folha, já não está ficando mais água, entendeu? Como é que é legal isso aqui, ó. Então, aqui vai livrar aqui de fazer criador de mosquito da dengue, ó. Vai, um monte de coisa aqui, ó. Então, a água já foi embora, gente, olha aí, ó. Percebe, gente, aqui como é que ficou? Então, assim, gente, o canal Zé Maria Lima, ele está aqui para passar dica legal. Indica aí para alguém, certo? O canal, gente, indica aí. Compartilha no Facebook, WhatsApp, para o canal crescer e mais pessoas ver. Eu imagino que muitas pessoas têm problema com calha. Olha só como ficou. Ficou um espetáculo. Show de bola. Temos aqui essa vedação que a gente fez aqui, gente. Lembrando, essa vedação é bom fazer depois. Então, temos aqui a vedação. Todinha não vai dar vazamento. Gente, em breve, nós estamos passando aqui um produto, uma resina aqui, ó. Se vocês veem, essa telha já está ficando um pouco escura, ó. Porque ela tem poros, né? Poros, gente, vai encher de lodo com o tempo. Se você olhar para os telhados, fica tudo verde, né? Por quê? Porque não tem um preparo. Temos que aplicar aqui um produto. Então, em breve, terá o vídeo aqui desse produto. Já se inscreve e aguarda para vocês verem, tá bom? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. No canal aí, gente, vai ter bastante coisa. O canal Roto do Zé, gente. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês se inscreverem aqui. O canal Roto do Zé, tá bom? Se inscreve lá no canal Roto do Zé para dar uma ajudinha. Fui, tchau, tchau.